Comercial e Petiscaria Caninana, Avenida Aldomar Ferraz, número 192, aberto todos os dias das 6h30 à meia-noite. Telefone 87999-310970, Organização Cláudio Caninana. Bola no ar, saiu o seu livro, desistiu, voltou, tem que ser sushibata! Gol, 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 é do compário! Ele não perdoa, ele marca! Sushibata número 11, 2 para o compare, 2 para o Santa Cruz, sincero Gilson! Vai nesses lances de bola Foi fechado Eric Escola da parto Na velocidade Do jeito que ele gosta Fez o cruzamento Quer que ele bate É o mal É o mal É o mal É o mal Que lança Silvano Sousa Ele não perdeu Acessão do Gilson Ele vai Colasso Silvano Sousa GOOOOOOOL É do Compari E o pra cá Tá lá Dois Três para o Compari Dois para o Santa Cruz Vai bola pra área Bola lançada Sai o Eric Escuro ali Diego Diego Vai ser expulso É o Bruno Henrique Bruno Henrique Camisa 14 Partiu pra cima Do arco E Passa o soco Vem Caiu a luz E o pênalti Partiu o pleito Já autorizado O pleito partiu Bateu GOOOOOOOL 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 Do Santa Cruz Ele não pegou Ele mata Doito camisa numeroso Deixa Tudo gol Aqui no Valdeção O placar Tá lá Três para o Compari Três para o Santa Cruz O Vaquerinho Fez o cruzamento Mandou direto A bola passou Voltou com ele Gustavo ainda com a bola Bateu A bola Invadiu a área O Elendinho Tocou pra trás Chegou Bateu Gustavo No meio de dois Tirou Gustavo Bateu A bola foi direto Protege Ron Fez o cruzamento A bola foi direto Joel Fez o cruzamento Eric Tira da linha